Fica à vontade com o Wesley. Wesley, com o prazer em falar contigo, com a chegada do Roger Machado, você e outros jogadores começam a se destacar e o time sobe na tabela de classificação do campeonato. Qual o segredo do homem? O segredo assim, para te entregar de bandeira, seria muito bom. Mas eu acho que com a mudança de comando técnico, são modelos de jogo diferentes. A gente sabe que cada treinador tem seu modelo de jogo, tem sua convicção. Eu acho que com a chegada do Roger, nosso time se adaptou um pouco mais rápido, conseguiu entender mais rápido a ideia e conseguiu ganhar nos jogos importantes, pontuando. E hoje a nossa realidade na tabela é outra. Wesley, prazer em falar com você. Prazer mais ou menos, né? Porque eu não falo o time que eu torço, mas ele fez um gol lá de fora da área, que deixou o meu time complicado aí na zona do rebaixamento no primeiro turno. E a fase do Wesley, ele jogou bem no Palmeiras Atlético, mas no Atlético, ele era o melhor do Inter nesse campeonato brasileiro, vive uma grande fase o Wesley. Wesley, eu queria saber, você vivendo no Sul aí, nessa rivalidade que o Kaká sublinhou, o Inter não é campeão brasileiro desde 79, dos grandes do Brasil, é a maior fila, né? E esse ano eu acho que investiu como nunca pra ganhar esse campeonato e acabou que aconteceu uma coisa que ninguém pôde imaginar, que foi a tragédia no Sul, que mudou completamente aí, independentemente do Inter, mudou os planos. E aí trouxe um treinador muito identificado com o Grêmio. Você imaginou que ia passar por tanta crise aí, e aí num momento que parecia o pior momento do Inter da temporada, aí começou a engatar um monte de vitórias. E hoje acho que o Inter joga ao lado do Botafogo, o melhor futebol do país, embora não dê tempo mais de brigar pelo título. E do jeito que começou o ano, se acabar em terceiro, quarto lugar, G4, a torcida do Inter vai considerar o ano bom? Imagino melhor ainda se o Grêmio cair, né? A torcida vai ficar mais feliz ainda, né? Cara, devido, como você disse, todo investimento, toda a circunstância que aconteceu aqui no Rio Grande do Sul, a gente sabe quem tava de fora viu e quem tava aqui viveu isso mais intensamente. Porém, fora isso, em questão de futebol, logística, tanto que a gente teve que jogar, conviver fora do nosso estádio, fora da nossa torcida. Então, acho que essa retomada passa muito por isso também, pra poder estar mostrando, representando dentro de campo o que a gente passou aqui, pra poder estar disputando hoje. Hoje, hoje, nós temos nossos objetivos internos, que é, como você disse, o título hoje fica um pouco longe, porém, a gente tem nossos objetivos internos, que é classificar direto pra Libertadores ali e vamos se apagar nele, jogo a jogo, pra poder estar conquistando essa classificação direta. Ô Wesley, como...